Oi gente, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, no outro vídeo eu mostrei pra vocês o unboxing da omeleteira. Hoje eu vou mostrar um omelete bem rapidão, bem básico, entendeu? Só pra gente fazer um teste com a omeleteira. E assim, aqui estão os ingredientes, gente, não tem nada de surpresa, é um omelete bem rápido desses que vocês já estão acostumados a fazer em casa. Olha só, eu vou usar um pouco de farinha de trigo, tá? Queijo ralado, um temperinho aqui, que é uma misturebinha. Aqui eu vou usar tomate picado, pimentão e cebola. Vou acrescentar também aqui, ó, calabresa picadinha, só pra dar um saborzinho ao nosso omelete. Sal e azeite pra untar a forma, por causa do queijo, pra não grudar no fundo, né? Gente, o que eu vou usar pra bater o meu omelete? Esse copo da Tapaué, olha, ele é ótimo, é um copo medidor, mas também tem essa função de fazer mixer, né? Então, vamos lá, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, gente, ficou pronta, tá? Eu acho que ficou pronta em 5 minutos, de 5 a 8 minutos, eu acredito. E vamos lá, agora eu vou tirar, vamos ver. Vamos ver se tá assadinho do outro lado também. Peraí. Olha só. Porque antes disso, eu tinha virado, essa parte aqui tava pra baixo. Então, a parte de baixo dourou mais, tá vendo? Se vocês quiserem deixar mais um pouco pra essa parte de baixo ficar torradinha também, aí vai do critério de cada um. Deixa eu abrir pra vocês verem se tá assado. Ó, tá bem assadinho, olha. E é isso, gente. O omelete ficou pronto. O prato de hoje, bem rápido, né? Então tá. Tchau. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.